Música Vou tentar conseguir aqui o carro da Jazz, segura Ô, me arruma seu carro, fazendo a boa Eu nem sei se tá na garagem, vamos ver aqui Faz a boinha, seu amigão aqui Tá, demorou, beijo Ô, tchau, quer dizer, beijo não, que eu sou casado, rapaz Não tenho Vou ver se eu consigo um carro bom aqui blindado, peraí, mano Meu tá tudo fora da garagem, tem ou não, ô, canário? Esse carro aqui é bom, é É o que? Pra desmanchar? Desmanchar, tilinga Não, não, sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí, pra desmanchar Sobe, 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 sobe Pode pegar esse carro aqui, LKS, é bom, mano, nós usa, tá ligado? E é blindado também Deixa aí que eu já te pago, deixa aí que eu já te pago Mete macho lá que nós tá em treta Já te pago, demorou, te pago, te pago Valeu, 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 valeu Pega lá, Jason, a X6, vamos guardar ela É pra ir guardar? Você quer ir com ela? Vai com ela então, Jason, tá ligado? Pode ser com ela? Vai ter que reparar, cabelo Entra aí, entra aí, quer vir? Bora, bora, Rússio Pode vir, pode vir, LKS Eu vou conseguir outro carro bom, reparei pra nós Tem só mais esse kit, mas se quiser eu posso em casa pegar mais, mas passa lá Oi Tá onde? Consegue vir aqui na favela? Demorou, boa, boa É melhor nem falar o posto que vocês vão, mano Só vai, tá ligado? Fiz os canalha esses dias aí, não matou um monte Falei, canalha, nem faz, só brinca Ele matou um monte aqui de madrugada Lucky, tu que é o cara do P1, fica com esse aqui então Eu vou pegar o carro da Jazz, demorou? Fechou, demorou É melhor se encontrar ela em algum lugar? Não, ela vem aqui, tá só Cabelo vai comigo, cabelo? Cabelo vai, vai, vai com ti Demorou, vamos passar em casa, eu pego uns kits lá, tá ligado? Qualquer fita a gente tem kit sobrando Você tá com kit aí? Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um Ah, tá demorando, precisa Esse carro aqui tá bom, viu Esse carro aqui tá bom, tá comendo pra caramba Tá aguentando bastante tiro, né, eu tô ligado Vamos subir ali Nossa Sabe, sabe, sobe a favela aí Tem a garagem lá em cima Isso A gente empresta um carro, meu Pra não ficar no zero Pode ajudar os moleque lá Vai lá o C4 Não, não vou não Consegue reparar enquanto eu pego o carro pra tu? Eu não tenho kit, você tem? Pega o kit, eu te passo Só joga ele um pouco pra trás Senão vai puxar um carro em cima do outro Tá Se quiser dropar, nós dropa pra trás Vô, azul, sete, branco Não, vamos favela, favela Dá pra não ficar na favela Você vai precisar reparar Eu vou te dar outro kit pra tu reparar Ah, e agora que nem me foi Não, o kit você vai ficar, né Esse pack é É, é deles Valeu, tamo junto Matei um, gente Boa Boa, de campeão da favela Eu preciso de vida Imunidade Tá Taizão, tenta resgatar o corpo aqui, mano Se pá Já pegou, viu? Mano, você botar Pegou de dentro do carro, né? Ah, não O cara tá empurrando o corpo do cara com o carro Se você botar fé, olha isso aqui Eu vi O peso dele tá quebrado 45, dá pra tentar arrebentar Saúl, é deles? É deles, é deles Tá bem visto Já falo contigo, rapidão Cara, tu é muito burro Tá, porque você deixou ele trancado Eu vou pegar um meu aqui Boa, boa Adios M3 branca é deles E todos os carros azul é deles Urus preto também é deles Demorou, nós não estamos com Urus Mano, mataram dois Os nossos aqui, mano Como? P1? P1 aqui O carro laranja é deles, viu? Foda, vai ser pra recuperar esses corpos, mano Sou eu, Jayce, sou eu Tem imunidade aí? Tem É, eu tô ligado Por isso que não pode dar mole, mano Dá uma imunidade Na P1 da favela, mano Literalmente Fica esse raro aqui, mano Na esquina do P1 da favela Tem mais uma, tem mais um Boa Matou dois Matou, cabelo Esse carro vai a cabelo? O meu? A Mansuri é nossa? Aquele carro deles ali é a Maroc A Mansuri vermelha é nossa? Pô, a Urus tá com vidro quebrado aqui, cabelo É, era nossa, era nossa É ele que eu tô matando Tá, as duas Mansuris são nossas ainda? Não sei Uma era, velho Já era, então Então eles estão com as duas, tá? Não são nossas Morou As Mansuri É, as Land Rover Mansuri Hum, eles mataram o nosso aqui O azul aqui é nosso, né? O azul é, M5 azul é nosso Esse é deles ali, né? Hã? Deixa a Mansuri dropar Que eu, eu, eu casseto esse Eu tô no Pixel aqui As duas Ranger vermelha agora deles, né? Ô, BK, me dá cover aí Que eu vou pegar o carro aqui Ah, então é você que tá na Ranger? Ah, é o, é o canalha Moro, é porque eu tava falando com o moleque aqui Eu vou dropar aqui, vou pegar a X7 Acho que não compensa você dropar aí não, viu? Quem que é essa Marocca que preta? É deles, não? Não, não, não Esse aí é o Brutic Fui, ó Ó, os caras pegam o carro do Malvaldão É nóis, é nóis que pegou Aí, 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 aí Eu peguei Tá suado, então É a X7, X6 aqui É a X6, hein Botou já o corpo dos moleques já? Ou dentro do carro? Já tá aqui Beleza, demorou Já leva lá no hospital Ou não, né? Porque eles vão marcar também Você que sabe Se quiser marcar um pouco Essa aqui é deles, né? A URUS, né? É, a URUS, é Vou matar Calma aí Tá sem vidro Cuida os corpos aqui Essa Mansouria aqui do lado da BM Azul É vocês ou é inimigo? Ou é os caras? É, uma é deles e uma é nossa, tá ligado? É, uma é deles e uma é nossa A deles tá atrás do Gabriel É uma Mansouria Uma caminhonete roxa Que eu não sei o nome Mas procura o cara aqui Ô, o cabineira O cabineira, eu vou sair de perto O vidro dela tá quebrado Dessa caminhonete Eu acho que é não Sim, sim, sim Eu vou atrás da URUS Se eu achar a URUS Eu te falo, ô Jason Aí você vem comigo Eu sou a BM Azul, tá? E aí você, canalha É isso aí, eu sou eu O canal já não achei tédio O canal já não achei Mano, eu vou ver se ele vai marcar a cabeça, tá ligado? Pra ver se dá pra salvar o amanhã Tô do lado da lojinha Que eu tenho que morrer aqui Caminhonete roxa eles, né? Tua porta tá aberta É, Jason Tá roxa aí, Jason Tá dropado, o cabineira? Tá dropado, eu tô dropando Ó, ô Jason Tá tu e o Zé caindo no carro Não tá? Aham Dropa um de vocês dois aí No vermelho Ficamos dropado no vermelho Vocês que estão com a mão Sua em vermelha Ô, o Zeca ou o GS Dropa aí cinco Em cima do vermelho aí Tá ligado? Teria que dropava o seu irmão Ó, costa, costa Na moita aqui, ó Dropado Na tua direita aí, ó É onde, Jason? Fica ali pra baixo Ó quem? Tô Vai dar Vão tomar Vão tomar costa Vão tomar costa Quem dropou Vão tomar costa Cuidado, rapaziada Matou? Mataram Matamos ele Boa Amassaram Boa, boa O GS, tá ligado? O cara vai tudo dropar E a gente corta pra vocês aí No vermelho Eu ia pegar o carro Quero que eu ia ver se é inútil Ficar aqui Cabeleira, tá vivo Tô, tô vivo Salvaram um aqui, tá? Não, salvaram ou não? Acho que é depois disso Ele foi, ele foi, ele foi Depois de pagar o dinheiro Legal, tá agora Tá dropado na lojinha, Cabeleira? Qual a ideia? Mano, eu não vou nem falar Eu tô dropado no vermelho Tá, não, não fala não Tá, tá, paz Tá, paz Tá, paz Aqui oito, aqui oito é nosso? Isso aí, isso aí Nossa, é Mansour E faz o favor É, tirar o capô Ele tá beitando bem, Cade Tá beitando Tá beitando O outro foi aqui O outro foi aqui também Ó, vem buscar aqui então Ele foi? Foi, não foi de coisa não É, ele foi de trem Não, foi dormir mesmo O corpo não levantou Então foi os dois Então foi assim Ó, é a Raptor roxa Uma Mansoura vermelha E tem a U2 também Os três carros que a gente tem Eu tô aqui, eu estou O cabelo Esperando Tem uma Volvo também Azul Tô esperando o rádio LKR saindo aqui do HC E tô indo pra aí A arma nem pegar o celular Porque se eu dropar Eu não vou dropar com a arma na mão Já respondo ela Não, não, tô atrás de mim não Ó, a polícia virou em tu Ó, a polícia virou em tu Eu tô na Q8, véi Não tem ninguém atrás de mim não Mano, tem uma Urus ali, véi Esse parque daria pra eu pegar ela Mano, a gente tá aqui na rua Mano, tem um carro todo fudido aqui O carro, ele tá todo fudido, mano Subindo... A Raptor roxa Ele tá tentando puxar um bait aqui Mas ele tá todo fudido Ele tá sentindo três rodas Não, a gente tá não, a gente A Raptor, né? Sim Vamos deixar o ABC Trocou É do carro, sai com o carro Sai com o carro, sai com o carro O cabeleiro pode sair, pode sair Mata, mata Mata, ele tá dentro do carro Tá dentro do carro? Ele tá dentro do carro Qualquer lugar, cabrinho Ele tá dentro do carro não, véi Mano, não tem ninguém dentro do carro não, véi Então entrou no porta-malas, vê aí Vê lá Mas vocês começaram a atirar no carro E o cara simplesmente sumiu? Sim Dá uns tirinhos no malas aí Só pra garantir Eu acho que ele entrou no porta-malas, mano Cuidado, tem polícia aí, viado Tem polícia aí Pode dar, pode dar, pode dar Leva pra favela Só vai, só vai pra favela Aí, é bom Mano, cadê o Mitch, véi? Você sabe cadê o Mitch? Acho que ele foi dormindo, foi dormindo não? Faz tempo que eu não ouço a voz do Mitch, não é mais Também, véi Esse carro vermelho é deles, tá? Esse carro, acho que é do mal vazio É o canalha É o canalha, é o canalha É o canalha, é o canalha Tu desmaiou no morro, BK Qual morro que você desmaiou? Você desmaei, você quer que eu lembre? É Aí não pode, né? Te ajudaram, não? Mano, aí eu não lembro, véi Não tem de ajudar no morro, não Tem de remode a porra, BK Tu tem que remode a porra Saia louco, tenho nada Cadê? Pega eu aqui, pega eu aqui na frente da novela Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Mano, assim É, eu tava com o Mitch, eu não desmaiei, mano Ele realmente desmaiou, tá ligado? Eu lembrei aqui agora Papo reto Eu vou lá, eu vou lá, tá só Ó, vi um carro deles agora voltando pra cidade Eles estavam spack na mecânica, tá? Atividade Caraca, eu já tô com brilho no talo, mano Nossa Mas, ó, todos os carros tão indo aí, tá? Acho que não compensa Demorou? Prazer, então nem vai, mano Porque é muito caro Eles tão descendo pra aí agora todo mundo Cara, ele tá aqui, mano Que moleque, cara Achei o corpo do Mitch, mano Mano, se eu tivesse lembrado É porque o Mitch ficou falando Ah, ninguém lembra de mim Se eu tivesse falando Boa Boa Caiu Tem um rosa deles E a Urus tá vindo atrás de mim Só entra na favela, Jason Não, só você acalpado Tava indo lá no pulcão Eu achei o tente rosa que cê disse É Aí, ó O carro do GG aqui, mano Os caras tão tudo aqui no McDonald's Tão fazendo o bait pra cá A Mansuri tá roxa, tá? Nossa, a Mansuri tá roxa agora Não, tá mais vermelho Espeçaram A Mansuri Ela tá tudo aqui Eles tão se ajeitando Pra voltar Ele tá tudo bem vindo Gente, é o BC Camarok Camarok deles Tem que aumentar o gama aqui no talo, mano O carro deles aqui Outra camonete, tá rápido É, quem tá na rápido A Raptor é deles A Raptor que a gente tem Tá na favela Mano, nem achei que o Myth era outra trocação, mano Foi mal o Myth vacilei Deixei você desmaiado, amigão Deixa eu só salvar o Myth aqui, ó O... O... O canalha O, a Uruz tá ali na frente, tá? A Uruz do 0-1 Tem graia da polícia Que porra é 100, mano Cara, não fiquei no P.C. lado aí não Tem um aí de roveiro aí Era o B.K. tá bom a mente aí Ó, no estacionamento 5 aqui do Teclalá É bait, tá? Tem um monte dos caras da B.O.P. aqui Eles tão puxando bait pra cá, tá ligado? O estacionamento... Não, 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 não Não, 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 não Não, falei errado Desculpa, perdão, perdão É, Rarã, falei errado Acostumado Aí, Doutor, que ajuda ele Eu acho que a polícia tá atrás dele, mano Ah, mano, o cara roubou o carro da Jazz O cara acabou de roubar o carro da Jazz aqui no hospital O quê? Roubaram? Roubou, saiu do hospital aqui agora, mano Vagabundo, velho Aonde? Aonde? Sentido praça Não sei quem foi, não Foi um cara, esse parque de um cabelinho espetado, tá ligado? Abaço, mano Vamos lá atrás dele agora É, sai burro Vou trancar o carro com um GHzinho, animal Já pode dar um mutio no GHzinho, mano Poxa, fala besteira, GHzinho Pelo amor de Deus Agora é meu pra me trancar, né, GHzinho Mano, não sei, mas tenta achar Q8 aí da mina aí Que eu acabei de pegar Vai pra favela Ele tá seguindo a gente porque a gente tá sem, entendeu? Eu tô indo Bom, não sei como não é fazer um beijo pra ele aqui, mano A gente tá na hallway Ele vai adiantar a calma, nossa Aqui, a gente vai ter um campinho Agora, se a gente parou Campinho, campinho Ah, ele virou com o TT Ah, esse cara é muito correu Ficou pôr de gente enorme O cara correu Vazou? É Que merda aí Pra ideia, vamos Deixe os BT Cuidado aí, que os caras estão dando peixe É, o 0 falou que é pra favela Vê se não acha Q8 aí, rapaziada Faz a boa Não fica moscando não, mano Porque os caras estão em muito aí também, tá ligado? Tem outro mancha além do nosso? Opa, tem gente aqui E outra É que oito os caras vão trazer aqui O cara não vai falar que é o carro da Turquia Qual é o arrobado? Jason sou eu, hein Fica falando meu nome nessa porra não, hein Jason é só pra quem sabe, meu irmão Só pra quem é perigoso Beleza Passaram o carro, passaram o carro Cuidado que passaram o carro, tá? Cuidado que passaram o carro Arrebenta esses puto Arrebenta, arrebenta, arrebenta Vou ficar em cima da favela Cuidado, cuidado, cuidado pra não tomar costa Do azul claro, era haram? Não, o capotado era deles, tá ligado? Tá O capotado era deles, morreu todo mundo já X3 azul aqui, ó X3 azul, a transito aqui Não precisa dar mais tira Já morreu X7, dei tiro Boa, menininho Sai daí, sai daí, senão você vai tomar isso Vamos dropar na esquina Vem, vem, Zeca Zica Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ô Zeca, pegaram o Zeca aí, mano Salva o Zeca aí Boa Vem cá, vem cá, vem cá na P2 Vem cá na P2 Cara, vou reparar esse carro deles, papo é reto Vem cá, tô atrás de você, atrás de você, volta O que que você quer? Sobe, sobe o carro aqui Já, já, salva Calma aí Ô viado, o que que eu te fiz, véi? Você já foi bem meu amigo, tá? Cara, foi mal, cara Esqueci de você, desculpa É a Urus? Qual carro é o? É o Rara aqui, ó Ah, é o teu? Pega aqui o kit Valeu Trás, trás, trás Boa, menorzinho Tô gostando de você, rapaz Boa, bota aí Boa, bota aí, menino Bota aí Ó, esse moleque é atividade, Jason Onde que eu deixei o blindado cinza? Não sei Vou pegar o carro do Gugu aqui agora Na verdade vai ter que passar um kit, né? Beleza Só leva, só leva Alguém pegou a X6? A cinza Tá aqui, tá aqui, ó Na rua, Jason Ah, beleza Mano Sobe que é esse carro aí Já já nós te entrega o dinheiro Mas sobe Pra botar pneu no cabelo Sobe No carro, pô P1 Sobe, sobe E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti